científicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas relativas às ações e prestações de saúde do Sistema Único de Saúde. Dando continuidade aos trabalhos desta audiência, serão abordadas hoje questões relacionadas ao registro de medicamentos e insumos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e aos protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS, como sabemos, a Lei Federal nº 6.360, de 76, que dispôs sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, determina em seu artigo 12 que nenhum dos produtos de que trata esta lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entrega ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. O artigo 16 estabelece ainda os requisitos para obtenção do registro. A Lei nº 9.782, que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, permite que a agência dispense de registro medicamentos adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, inserido no movimento de medicina, baseado em evidências, procurou, por meio do protocolo e diretrizes terapêuticas, estabelecer critérios claros de diagnóstico e de tratamento de cada doença, buscando efetivar mecanismos de controle, acompanhamento e verificação dos resultados e racionalizar a prescrição e o fornecimento de medicamentos. Não obstante as políticas de saúde existentes, vários cidadãos buscam garantir na Justiça o acesso a medicamentos e outras prestações de saúde prescritas por médicos credenciados junto ao SUS, mas ainda não registradas na Anvisa, ou não recomendadas pelos protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS. Esperamos que os conhecimentos técnicos e as experiências práticas que ouviremos hoje contribuam para o esclarecimento das razões que levam, em alguns casos, ao descompasso entre os protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS e o tratamento prescrito para algumas doenças. Possamos também elucidar o porquê de alguns desses medicamentos ainda não se encontrarem registrados na Anvisa. Ressalto mais uma vez que a comunidade poderá formular perguntas aos especialistas aqui ouvidos, que deverão ser enviadas ao endereço Pergunta Saúde, stf.jus.br, ou por meio do portal do STF na internet, na página da audiência pública Saúde. Ouviremos, neste momento, o professor de Seu Raposo de Melo, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Disporada de 15 minutos. Bom dia, ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Em nome de quem eu cumprimento todos os presentes autoridades, senhoras e senhores aqui. E eu vou tentar, nesses 15 minutos, tornar um assunto que, apesar de muito técnico, eu vou tentar destrinchar o registro de medicamentos e talvez até desconstruir alguns, pelo menos um mito, que é o mito do tempo de trabalho da agência, em comparação com agências de outros países. Como já foi mencionado aqui, então, o registro de medicamentos no país tem uma base legal, que é estabelecida pela Lei 6360, de 76, que faz exatamente o estabelecimento de critérios técnicos para o registro de medicamentos e de insumos no país. Ela tem como base garantir a segurança, e é sobre isso que os técnicos da agência se debruçam, a segurança e eficácia e a qualidade do produto, a qualidade farmacotécnica, uma qualidade intrínseca ao produto. E, no seu artigo 12, também, como já foi mencionado, nenhum dos produtos de que trata a lei, inclusive importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. A visa, também a título de informação, possui três grandes classes de registro para medicamentos. O que nós chamamos de medicamentos inovadores. Os medicamentos inovadores podem ser sintéticos e biológicos, medicamentos genéricos e medicamentos similares. Independentemente da sua classificação, e essa é uma classificação meramente organizacional e para efeitos de registro, todos esses produtos têm legislação nacional e regulamentação específica com relação aos requisitos para autorização sanitária no país. Então, todas essas classes têm determinadas características que devem ser observadas e, para o seu registro, devem ser seguidas e cumpridas. No país, a Agência Nacional de Visão Sanitária, por força da sua própria criação e da lei, ela faz, além da regulação sanitária, também faz regulação econômica. E faz regulação econômica integrando a SEMED como secretaria daquele órgão. Aquele organismo é um organismo interministerial, formado por cinco ministérios, dos quais a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz parte como a secretaria da instituição. E nós temos dois momentos da vida do medicamento, desde a solicitação para o seu registro e até a sua utilização. Que é o momento da pré-comercialização, aí onde a Anvisa observa, para a concessão ou não do registro, os atributos de eficácia, segurança e qualidade do produto. E após a concessão do registro, e só então após a concessão do registro, passa-se a busca ou a fixação do preço definido. O preço leva em consideração o benefício clínico e o custo do tratamento. Então, se houver algum tratamento assemelhado, a SEMED propõe a introdução de preço para o produto no mercado. Nesse sentido, tem-se uma diretriz, que é medicamento sem benefício adicional, não pode custar mais caro daquele que já existe para a mesma indicação. Estando no mercado, o que a Anvisa faz? A Anvisa observa ou faz a observação da pós-comercialização ou pós-mercado. E faz essa observação com relação à auscuta dos benefícios e dos efeitos adversos que podem surgir pela utilização do medicamento. E outros organismos, a CITEC do Ministério da Saúde, estuda a incorporação de tecnologias ou desses medicamentos no sistema de saúde. E a Anvisa, o monitoramento sanitário e econômico, como já falei, observando efeitos adversos, o benefício do produto, enfim, a vida do produto, através de sua utilização em larga escala. E o acompanhamento econômico, através da aplicação legal da correção de preços anualmente. Para registro de medicamentos, então, todos os medicamentos, sejam eles similares, genéricos ou medicamentos novos, é necessário fazer uma série de avaliações. Para todos os medicamentos, essa avaliação é feita. É o que nós chamamos de caracterização, avaliação farmacotécnica, através da caracterização fisico-química de princípios ativos e propriedades farmacêuticas. Ali, para se conceder um registro, é preciso que a fábrica consiga reproduzir, em larga escala, aquilo que ela apresenta no seu dossiê. Então, nenhum produto é liberado para a fabricação sem a certificação de boas práticas de fabrico por uma indústria. A rota de síntese, os testes de avaliação, os testes de estabilidade e os testes de controle de qualidade. Isso é requerido para todo produto, independentemente da classe onde ele está colocado. Como o tema aqui tem um foco mais determinado, apesar de ser um tema amplo, sobre medicamentos inovadores, que é o grande tema desta discussão, vamos entrar em medicamentos inovadores. Primeiro, nos últimos tempos, nos últimos anos, a entrada de produtos novos no mercado é massiva. A velocidade de inovação demonstrou-se muito rápida. A própria Organização Mundial de Saúde estima que 50% de todos os avanços terapêuticos disponíveis, hoje em dia, não existiam há 10 anos atrás. E, portanto, a necessidade de avaliação técnica, tanto para registro como para incorporação, e aí especificamente de medicamentos, o item anterior fala de tecnologias em saúde. Mas a questão dos medicamentos é absolutamente fundamental que se faça um olhar sobre a sua incorporação, observando-se protocolos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde, e como tem trabalhado o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, observando o uso racional desses produtos. Com relação aos produtos inovadores, nós temos, na pesquisa clínica, então, para se submeter um dossiê para registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, várias fases. Me perdoem aí o slide em inglês. Pois bem, então nós temos aqui várias fases que vão desde estudos pré-clínicos até a fase 3, que é a fase em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se manifesta pelo registro, pela aprovação do registro ou não do produto. A fase 4 já é a fase de comercialização e, portanto, a fase de uso do produto. Quando a Anvisa se debruça sobre um dossiê para avaliar a autorização ou não do registro de um produto, ela tem uma série de quesitos a observar. Os estudos pré-clínicos têm toda esta gama, que eu não vou me deter por conta de tempo, individualmente, em cada uma delas. Então, observa todas essas, esses pré-requisitos, vamos chamar assim. A tendência, e esses estudos são feitos em animais, e a tendência hoje é fazer em células em laboratório. Mas, enfim, depois dos estudos pré-clínicos, nós vamos para a fase clínica, que é o primeiro passo para o registro, e aí observa-se a qualidade de dados, a segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa, observa-se as questões de saúde pública e o ensaio clínico. Por fim, é então a ferramenta regulatória com limitações, mas é a melhor até o presente para avaliação da eficácia e de registro de novos medicamentos. Por que ela é uma ferramenta com limitações? Porque os ensaios clínicos são feitos em uma população restrita. E quando o produto sai para o mercado, então, após a sua autorização, é que se observam outras características ou outras intercorrências, antes minimizadas pelo número de pacientes no estudo. O que nós temos observado e a Anvisa tem trabalhado é na ampliação e na criação de um ambiente propício para desenvolvimento com segurança de estudos clínicos do Brasil. Esse gráfico mostra que os estudos clínicos cresceram de 2006, após resoluções elaboradas e divulgadas, feitas pela Anvisa, que o número de estudos clínicos tem aumentado significativamente. Enfim, depois da avaliação, então, da eficácia e observando-se o desfecho clínico, nós concedemos, fazemos ou não, a concessão do registro. Para a concessão desse registro, então, por fim, nós temos o relatório de experimentação terapêutica, que consolida o resultado dos ensaios clínicos, e que apresenta justificativas técnicas, observa se a doença em questão para o pedido do produto é uma doença órfã ou negligenciada, se aquele produto tem relevância para a saúde pública, se há ou não ausência de alternativas terapêuticas eficazes com S, no final, perdão, e seguras, se a comodidade posológica e a maior adesão do tratamento vai ser decorrência daquele produto, apresentação dos riscos potenciais e da relação risco-benefício pelo requerente, e a metodologia e o protocolo foram aceitáveis ou não. A partir daí, e com a avaliação dos resultados, é ou não concedido o registro do produto. O que nós temos visto é que o número de registros de produtos inovadores tem se mantido estável com uma tendência, uma queda à diminuição. Por quê? Porque as exigências para registro dos produtos no mundo têm sido cada vez mais rigorosas, inclusive com a necessidade da ampliação de sujeitos de pesquisa para comprovação dos resultados de eficácia e de segurança para a introdução do produto no mercado. Dessa maneira, em 1995, registrou-se no Brasil 72 produtos novos. Em 2008, apenas 18 produtos novos. É preciso também dizer que muitos produtos que se colocam como inovadores, na verdade, são mitos, são cópias com modificações estruturais de moléculas. Isso é um gráfico do que eu dizia anteriormente, de 1998 a 2001, por exemplo, a exigência de sujeitos de pesquisa para a introdução, para a submissão de um dossiê, é cada vez maior, quando em 1977 se exige um estudo com apenas 1.500 pacientes, em 1998, 2.000 são necessários, eram necessários, 5.000, em torno de 5.500 pessoas. Bom, aqui, talvez, a desmistificação da questão de tempos no Brasil. Esse dado é um dado da própria Anvisa, que demonstra que o Brasil, em média, usa 300 dias para registro de um produto novo. A nossa média atual é de 14 meses, então de 400 dias. E aqui, esse dado é um dado de 2007, referente a um período até 2003, de um estudo feito com a liberação de tempos necessário para a liberação de produtos em outras agências do mundo. Agência australiana, agência canadense, agência europeia, agência suíça, e o FDA. E aqui, a média de tempos. Então, vejam que o Brasil cumpre exatamente a mesma média de tempo para registro que qualquer outra grande agência do mundo. Por fim, o uso racional de medicamentos é que tem que ser perseguido depois do registro desse produto. Então, segundo a OMS, a uso racional de medicamentos, quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, e por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. Com relação à incorporação de medicamentos, então, a regulação sanitária considera, além dos critérios de eficácia e segurança, as necessidades de saúde, aliadas à regulação econômica, avaliação de tecnologia e incorporação de tecnologia pelo Ministério da Saúde, avaliando o grau de desenvolvimento e estrutura do serviço de saúde, e também os custos da incorporação desse produto. É importante que a gente saiba que é necessário, cada vez mais, e esse é o movimento que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz, que é diminuir a simetria de informação. O que significa isso? O pesquisador, a indústria, sabe mais do que o médico e o profissional de saúde, farmacêutico, enfermeiro, e eles sabem mais sobre os produtos, só para concluir, eles sabem mais do que os produtos, do que o usuário de medicamentos. Então, a informação dos profissionais de saúde e a busca por essa informação é muito importante para a decisão da prescrição dos produtos. Um exemplo aqui é que, dentre os vários produtos para hipertensão, num estudo grande feito por um instituto canadense, nós vemos que a variação de tratamentos pode ir de R$ 3 a R$ 200, sendo que o medicamento mais barato, que é o diurético, demonstrou a mesma eficácia que o medicamento mais caro. Aqui, um custo de tratamento para artrite reumatoide, em que o custo pode variar de R$ 32 mil anual para R$ 89, dependendo do produto utilizado. No Canadá, entre 90 e 2003, foram avaliados uma série de produtos e apenas 5,9% foram realmente inovadores, com ganho relevante para o tratamento. Na França, 67% dos produtos novos não trouxeram nada de novo para o tratamento. Na Suécia, 58% nenhuma vantagem. Nos Estados Unidos, de 415 novos produtos aprovados, 320 foram classificados com efeitos iguais aos que já tinham registro. E no Brasil, de 44,9% moléculas, apenas 18% foram consideradas inovações terapêuticas entre 2004 e 2006. E, para finalizar, o registro da Anvisa avalia a eficácia e a segurança dos medicamentos. A incorporação do produto aos protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS, após o registro, avalia a efetividade e a eficiência. São critérios diferentes. Eu quero, então, finalizar, me colocando à disposição dessa corte. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos agora o representante do Conselho Federal de Medicina, Dr. Geraldo Guedes, que é conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina e coordenador da Comissão Nacional ProSUS do Conselho. Bom dia. Excelentíssimo, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, autoridades aqui presentes, demais expositores, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de saudar, Vossa Excelência, pela iniciativa de trazer para mais alta corte do Poder Judiciário o debate sobre a saúde pública, tema da maior relevância para a sociedade brasileira. Justifico a ausência do nosso presidente, Dr. Edson Andrade, em viagem ao exterior, onde participa do Congresso Mundial da Associação Médica. Atendendo a convocação desse egrédito tribunal, os médicos brasileiros apresentam a sua compreensão acerca do processo que se mencionou chamar de judicialização do SUS e as suas contribuições para solucioná-lo, tendo sempre como referência o direito inalienável à saúde e a consolidação da cidadania do povo brasileiro. O CFM entende que a sua contribuição ao debate e ao oriandamento visa essencialmente a garantia do direito à assistência à saúde e suas repercussões no Judiciário quando esses mesmos direitos não se efetivam. Não nos cabe discutir a política do possível, apesar de entendermos se essa é uma tarefa sobre a qual os gestores têm de se debruçar. O CFM tem por dever legal, em cumprimento à Lei nº 3.268, mas principalmente por convicções éticas e morais, a missão de defender o cidadão, nosso paciente, enfim, defender a sociedade. Está claro que se os problemas do SUS fossem simples de se resolver, não estaríamos aqui todos esses dias e as pesquisas de opinião pública não destacariam a assistência à saúde como uma das principais preocupações, se não a maior, da população brasileira. Certamente também a grande maioria dos que aqui estão não fariam parte do contingente de cerca de 40 milhões que têm planos de saúde, ou seja, optaram pelo sistema suplementar, pois não se sentem seguros no SUS. Ao elaborar as diretrizes do PAC Saúde, como ficou conhecido o programa lançado em 2008, o Governo Federal admite existir, abre aspas, um descompasso entre orientação para a conformação de um sistema universal que possui um potencial destacado em termos de desenvolvimento e o processo concreto de consolidação do SUS. E entre as grandes lacunas apontadas para que a saúde se constitua em um dos pilares da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, destacam quatro. A presença de uma significativa iniquidade de acesso, um modelo burocratizado de gestão, o subfinanciamento do SUS e a precarização do trabalho e o baixo investimento na qualificação de recursos humanos. Eu vou me deter em dois desses aspectos. O subfinanciamento do SUS. Depois de atravessar toda a década de 90, com avanços e retrocessos na consolidação, no início do novo milênio, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 29. A reglamentação dessa definirá o que é gasto na saúde e o que não é. No entanto, a redenção do SUS através de um financiamento digno ainda permanece prisioneira do poder legislativo. Dois projetos de lei tramitam de reglamentação e o desenlace ainda está longe do fim. Em análise comparativa com 12 países das Américas, o que mais chama atenção é que o Brasil aparece atrás de todos os demais, exceto da Guatemala, em investimento público. Este aporte ainda precário de recursos públicos para a saúde é o fator mais grave a induzir um lento desenvolvimento do SUS, penalizando as populações mais carentes e condenando-as à iniquidade. A iniquidade de acesso ao sistema. Muito bem referido no documento do PAC, da saúde, e que não passa de uma meia máxima culpa do governo brasileiro. Também é responsável pela precarização o descaso com que a força de trabalho do SUS é tratada, como veremos a seguir. A partir da década de 90, foi intensificado no SUS a política de flexibilização das contratações e a precarização das relações de trabalho, adotando-se diversos modelos de vínculos, de modelo pela União, Estados e Municípios. O relatório final da 2ª Conferência Nacional de Recursos Humanos, em 1993, já apontava que, abre aspas, as oportunidades de capacitação são escassas, os salários são aviltantes, os trabalhadores convivem no mesmo local de trabalho e com a mesma função com salários profundamente desiguais. Não existe, na maioria das instituições, um plano de carreira, cargos e salários compatíveis com as responsabilidades, riscos e encargos inerentes ao processo de trabalho na área de saúde. Em 2006, a 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde denunciava que a terceirização de serviços passou a ser efetuada sem observância da legislação, induzindo a propagação do trabalho precarizado. Não há perspectiva para a consolidação do SUS se não for resolvida a questão dos recursos humanos. É preciso que o Estado garanta a segurança social e trabalhiza dos profissionais que assistem à população, proporcionando-lhes a tranquilidade necessária ao bom desempenho de suas funções. É sempre bom lembrar que estamos falando de vidas humanas, este bem supremo que lhes cabe cuidar. Nesse sentido, temos que a implantação de planos de carreira para o setor de saúde tem sido referida constantemente como fundamental, não somente para o desenvolvimento gerencial do serviço de saúde, mas, sobretudo, para a própria sobrevivência do SUS. Torna-se necessária a criação de carreiras específicas, incluindo a de médicos para o SUS, nos três níveis da Federação. A sociedade reage a isso tudo. A sociedade reage de diversas formas. No processo de judicialização, é um desses mecanismos de reação. Lá na ponta, onde estão os médicos e demais profissionais de saúde, às vezes de forma desorganizada, a sociedade reage com violência. Nós estamos aí com notícias no noticiário brasileiro, sempre da violência perpetrada quanto bem público, quanto os profissionais da área de saúde, nos postos, nas unidades de urgência e emergência. Reagem também organizadamente no Congresso Nacional, defendendo, como CFM, a aprovação e a regulamentação da Emenda 29. E reage também no Judiciário, trazendo a questão que aqui vamos discutir. Nós olhamos cinco formas de reação que estão presentes no Judiciário. No que diz respeito à responsabilidade da Federação em matéria de direito à saúde. Esse assunto já foi por demais discutido, nós vamos nos abster de falar. A obrigação do Estado é fornecer prestação de saúde prescrita por médico não pertencente ao quadro do SUS ou que o pedido tenha sido feito previamente à administração pública. Nesse aspecto, é importante salientar, e o Conselho Federal de Medicina, ele entende que o médico, ele é uma pessoa habilitada e capacitada para o seu exercício profissional. Dois pontos são norteadores principais do nosso entendimento. A Constituição Federal e o Código de Ética Médica, os dois de 1988. A partir desses prismas, consideram fundamental o princípio bioético de justiça social. Isto é, acesso universal e igualitário ao serviço de saúde para a população brasileira, cabendo ao Estado prover sua prestação. Perante o Código de Ética Médica, não existe médico do sistema privado ou público de saúde. Todos são médicos de igual valor profissional, sendo capaz de realizar exames, administrar tratamento e realizar acompanhamento dentro de suas especialidades, inclusive prescrição. Em quaisquer dos casos, trata de profissional habilitado, cujo enfoque principal, segundo o próprio Código de Ética Médica, no seu artigo 1º, é o exercício de uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade. Por fim, é importante ressaltar que a prescrição médica pertence ao paciente e não ao médico, independente dele ser do sistema público ou privado. No momento que a prescrição ou a determinação de um tratamento, ela passa a ser propriedade do paciente e acabe a ele lutar pela realização daquele procedimento. Não existe prescrição que pertença ao médico. Portanto, não entendemos essa diferenciação entre médico do SUS e médico que não pertence aos quadros do SUS, porque todo cidadão brasileiro tem direito de acesso ao SUS. No momento que a prescrição pertence a ele, ele passa a adquirir esse direito. A obrigação do Estado de custear a prestação de saúde não abrangidas pelas políticas públicas. Essa temática é particularmente profícua no âmbito da distribuição de medicamentos especiais. Sempre que o fornecimento de medicamento implica na vida biológica do indivíduo, a Justiça e até os ministros do Supremo concordam em que o Estado tem a obrigação de atender a demanda. Este tem sido um condicionante principal das decisões, sobrepassando a questão se a saúde é um direito individual ou coletivo. O que diz respeito à obrigação do Estado de disponibilizar medicamentos em tratamentos experimentais não registrados na vida ou não aconselhados pelos protocolos do SUS? Nesse aspecto, o Conselho Federal de Medicina acha que é preciso definir se determinado procedimento médico é aceito e pode ser praticado com segurança, ou isso a Anvisa faz com competência no nosso país, se é experimental, carecendo de maiores estudos de eficácia e viabilidade científica, ou ainda se é vedado. A sua utilização, por isso já ter sido testada e constatada sua ineficácia. Isso constitui parâmetro fundamental para a população que necessita de cuidados médicos. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS constituem um conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. O Pacto da Saúde, instituído em 2006, precloniza a adoção dos protocolos como dever dos municípios, Estados e Distrito Federal. A princípio, portanto, o medicamento ou tratamento em desconformidade com os protocolos não deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico sobre a abordagem de um tratamento sem respaldo científico testado e aprovado e ele não pode se sobrepor ao consenso vigente. A obrigação do Estado de fornecer medicamento não licitado e não previsto na lista do SUS. Os gestores públicos costumam alegar a escassez dos recursos financeiros e os interesses econômicos da indústria farmacêutica, em sua maioria multinacionais, para justificar a negativa do fornecimento de alguns medicamentos de alto custo para poucos pacientes. Sustenta ainda que deveria prevalecer o interesse maior da coletividade que reclama recursos para atendimento de serviços mais essenciais em abrangentes. As objeções de caráter socioeconômicos alegadas pelos gestores têm fundamento, mas precisam ser analisadas com cautela. Nosso país apresenta características bem distintas. A maioria do nosso povo é carente de condições mínimas de sobrevivência. Combater a escassez de recursos da saúde deve significar, em primeiro lugar, para nós, o combate às omissões do poder público e a efetiva redistribuição dos recursos. Tramitam no Senado Federal dois projetos de lei que pretendem reclamentar a oferta de medicamentos excepcionais no SUS. Em linhas gerais, um desses projetos representa a visão dos gestores e apresenta argumentos interessantes sobre a justificativa da defesa do SUS. Entretanto, um desses argumentos tenta uma tese bastante polêmica que vale a pena registrar. A garantia do acesso universal e igualitário ao serviço de saúde é tão importante quanto atendimento integral, diz a tese. Essa garantia só será possível se os partos recursos destinados à saúde forem criteriosamente aplicados. Esses recursos não se multiplicam milagrosamente. Se uma grande parte delas for gasta por assistência a umas poucas pessoas, certamente uma grande maioria da parcela da população sofrerá pela falta de medicamentos destinados ao tratamento de doenças com tuberculose, cancenias, malária, etc. Afirmações como essas são extremamente perigosas. O princípio bioético da justiça clama a equidade, clama a equidade propugnando pela distribuição dos recursos da saúde de forma a contemplar o maior número de indivíduos. No entanto, não subordina a seus ditames outros princípios bioéticos consagrados, como o da beneficência, o da não-maleficência e o da autonomia. Não pode, portanto, ser interpretado de forma a sacrificar algumas vidas para salvar outras, mesmo que em maior número. A seguir esse raciocínio, ao pé da letra, não há justificativa para que o Estado invista no tratamento de pacientes acometidos por patologias como insuficiência renal crônica, por exemplo, que gasta voltosa quantia como diálise, transplantes e medicamentos para beneficiar um pequeno grupo da sociedade. Ato contínuo, alguém propõe que se os deixe morrer, economizando-se esse recurso para o maior contingente populacional. Expõe-se aqui o lado mais cruel da visão utilitarista. Em se tratando de vidas humanas, todo esforço deve ser empenhado para garantir o devido respeito pela dignidade da pessoa e o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. É nesse contexto que a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, aprovada pela Unesco em 2005, proclama que os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre os interesses exclusivos da ciência ou da sociedade. O Brasil é um dos signatários desse tipo. O outro projeto de lei introduz um capítulo novo na Lei 8080, para criar normas sobre a distribuição de medicamentos e produtos de saúde, constantes ou não, de tabelas elaboradas pelo SUS. Pela proposta, a lista de remédios de alto custo do SUS passaria a ser meramente exemplificativa, já que contemplariam um elenco de fármacos sem impedir que medicamentos nela não constantes possam ser distribuídos gratuitamente à população. Apesar de sustentar argumentos também interessantes, esse projeto resvela-se permissivo demais, além de restringir o papel dos protocolos e das listas já comentadas, que nós consideramos fundamentais. Outra ordem de objeções apresentada pelos gestores é técnicas e diz respeito aos medicamentos excepcionais que não estão previstos na lista oficiais. As listas de medicamentos excepcionais são elaboradas e revisadas a partir de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, já referidas anteriormente. Ressalte-se aqui também a necessidade absoluta da revisão periódica dessas listas, permitindo a inclusão de novos medicamentos quando for o caso. Nós temos algumas contribuições para encerrar e eu vou colocar esses dois aspectos que nós julgamos da maior importância. Certamente poderão auxiliar no debate técnico e científico sobre o desenvolvimento e consolidação dos seus. A primeira delas é o projeto de diretriz que eu fiz chegar ao Supremo através da assessoria do ministro. Nós chamamos esse projeto de educação continuada de projeto de diretriz. Ele compreende um esforço conjunto realizado por duas entidades de representação médica, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. Ele tem por objetivo conciliar informações da área médica com o propósito de patronizar condutas que auxiliam o raciocínio e a tomada de decisão do médico, otimizando o cuidado dos pacientes. Prevê que o processo que teve início com 40 diretrizes no ano de 2000 seja periodicamente atualizado e ampliado com a incorporação de novas diretrizes. Em 2008 já eram 280 novas diretrizes. Cada sociedade de especialidade afiliada à MB é chamada a assumir a responsabilidade pelo conteúdo informativo e elaboração do texto de sua diretriz. É importante ressaltar que são essas sociedades de especialidades que têm autoridade em definir quem é especialista ou não. E a sociedade assim aceita essa definição feita pela sociedade de especialidades. Finalmente, esse projeto não é um receituário aplicável em guia prático de ação em diversas áreas de atuação e especialidades. Nesse sentido, as informações neles contidas precisam ser submetidas à avaliação e crítica do médico responsável pela conduta a ser seguida frente à realidade do estado clínico de cada paciente. Questão de intolerância, possibilidade de uso de determinada droga. E isso é preciso ter definido e individualmente cabe a um médico responsável essa definição. E por último, tratamentos e medicamentos experimentais. A questão da autoridade do CFM. Os médicos só poderão adotar novos procedimentos com segurança para os seus pacientes, quando devidamente reconhecidos pela comunidade científica afeita a sua área de aplicação. E o órgão capacitado para determinar a viabilidade ou não de sua adoção pelos médicos é o Conselho Federal de Medicina, que há décadas vem exercendo essa função no estrito cumprimento do seu dever legal. Assim ocorreu, por exemplo, com a cirurgia de mudança de sexo, transgenitalização. O CFM apenas reconheceu aquela que transforma o fenótipo masculino ou feminino, permanecendo como experimental em função das dificuldades técnicas ainda apresentadas, as das transformações do fenótipo feminino em masculino. O Ministério da Saúde condicionou a aceitação pelo CFM para incluir esse procedimento entre aqueles praticados pelo SUS. Outro exemplo é uma resolução do CFM de 97, que vetou determinado procedimento cirúrgico. Insatisfeito, um médico praticante de tais procedimentos ingressou em juízo, alegando incompetência do CFM em dizer o que é experiência médica ou não. No transcorrer da ação judicial, o Conselho Nacional de Saúde emitiu posicionamento declarando-se incompetente para o assunto. A jurisprudência consagrou, através de decisões, a competência do CFM. O Congresso Nacional também reconhece quanto à definição dos procedimentos aceitos, vetados e experimentais. E no caso da portaria e da resolução que trata da morte encefálica, foi reconhecida o CFM como aquele que define o que é morte encefálica. Pois bem, são essas nossas contribuições. Nós esperamos que a presente audiência contribua efetivamente para o fortalecimento desta, que é sem dúvida a maior de todas as tentativas de inclusão social já estende em nosso país, o SUS. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos agora, doutor Luiz Alberto Simões Volpe, presidente do grupo Hipopiar Integração e Vida, ONG, membro da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS. Bom dia. Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, presidente Gilmar Mendes. Apenas uma breve correção, eu não sou doutor. Eu não tenho formação acadêmica e pela primeira vez em minha vida isso faz sentido, cercado de tantas notoriedades como nesse pleno. Bom dia. Estendo o cumprimento aos demais ministros e ministras. Bom dia convidados, convidadas, população que assiste a audiência pela imprensa. Meu nome é Luiz Alberto Simões Volpe, sou conhecido como Beto Volpe. Completarei 48 anos no próximo mês de agosto, 20 deles hospedando o vírus HIV em meu corpo. A 13 foi declarado paciente terminal, com 34 quilos. E graças à integralidade da assistência que recebi, com o fornecimento inclusive do coquetel antirretroviral, estou vivo e estou aqui. Porém, como consequência, carrega uma deficiência física provisória há 13 anos, agravada pelos efeitos colaterais dos medicamentos, no total de 15 cirurgias, sendo dentre elas duas próteses de cabeça de febre. Estou no tratamento de cânceres há 6 anos. Sendo que o primeiro deles, pelo tardio do diagnóstico, hoje ele é atribuído à segunda fase da epidemia de AIDS, uma fase mais complexa, mais cara e mais dolorosa, estava localizado na medula, no pescoço, no pulmão, no fígado, no baço, no retroperitônio e na virilha. E mais uma vez, graças à integralidade da assistência que eu recebi, estou vivo, consegui superar e estou aqui. No ano passado, eu tive diagnosticados dois carcinomas malignos sucessivamente. Por conta disso, fui submetido a uma radioterapia extremamente severa, no glorioso e brilhante Hospital A.C. Camargo, eu levo as loas por me trazer esperanças que uma complexidade de gigantismo como o SUS é capaz de dar certo. E, por conta dessa radioterapia, estou sofrendo efeitos colaterais até hoje e somente estou nesse pleno, graças a um outro coquetel de analgésicos, que inclui duas doses diárias de sulfato de morfina. Represento, nessa audiência pública, o Grupo Ipulpear Integração em Vida, uma ONG do litoral de São Paulo, cidade de São Vicente, onde eu nasci, moro, atuo e, evidentemente, amo. Berço da democracia americana e Cidade Monumento da História Pátria. Porém, acima de tudo, eu represento nesta audiência meu pai e minha mãe, que estão assistindo a essa transmissão tremendamente angustiados, como angustiados estão há alguns anos, desde que surgiram os rumores de que não seria mais possível acessar a justiça para a obtenção de medicamentos. Isso porque, senhor presidente, por duas vezes, eu tive necessidade de recorrer à via judicial para conseguir medicamentos, uma vez em 2002, para o medicamento Caletra, e outra em 2007, para o medicamento Darunavir. Inclusive, já mando um recado para a excelência ministra Helen Grace, para que ela entenda o desespero dos meus e-mails que eu mandava naquela época. Porque, justamente em 2007, a ministra Helen caçou a eliminar os renais crônicos de Alagoas e começou realmente uma grande angústia para todos nós. E parabenizo a ministra pela sabedoria e dignidade com que reviu a sua posição e reverteu-a, voltando a conceder a se eliminar. Represento outros movimentos sociais, que é anexo ao conjunto de documentos para a vossa excelência, aliás, todos os documentos que vão compor a nosso conjunto vão ser também entregues em via digital. E, graças à sabedoria dos doutores magistrados que julgaram minhas causas, eu estou vivo. Eu estou aqui defendendo honradamente uma tese no pleno máximo da ordenação jurídica pátria. Graças à sabedoria dos doutores magistrados que julgaram as minhas causas, eu estou vivo e tenho condições de dirigir um trabalho social no Litoral de São Paulo que atende a perto de 200 famílias afetadas pela epidemia de AIDS. E, graças à sabedoria dos doutores magistrados que julgaram as minhas causas, eu estou vivo e em condições de dar suporte emocional a meus pais, que, assim como eu, ainda não se recuperaram da perda precoce do meu irmão caçula para o transtorno bipolar há menos de quatro anos. Eu acho que eu não preciso descrever as circunstâncias que giram em torno da minha família para que os senhores compreendam, os senhores e senhoras. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui, senhor presidente, fazendo um discurso com um drama sentimental com a intenção de tocar os vossos corações, não. Eu quero tocar, sim, vossas consciências e ressaltar que essa corte, que irá definir se a integralidade é um conceito absoluto ou relativo, que ressaltar que cada liminar, cada pedido de liminar, em geral, não representa apenas um número, não representa apenas um gasto excessivo para a saúde pública. Ela representa, assim, vidas e representa famílias que, normalmente, estão em circunstâncias muito similares à minha. Agora, com a licença dos senhores, vou proceder à leitura das teses do Grupo Pupiara. Primeira obrigação do Estado foi disponibilizar medicamentos experimentais, frisando bem os experimentais, que, desde a semana passada, haviam-se um desfile de confusões, tentando confundir a opinião pública nesse sentido. Os tratamentos experimentais devem continuar sendo custeados pelos laboratórios responsáveis pelos estudos. Afinal, era só o que faltava, um sistema público de saúde de um país emergente, custear pesquisas de empresas de gente branca, de olhos azuis, como recentemente referiu nosso mandatário em chefe. Porém, há necessidade de se ter maior vigilância quando do encerramento de alguns protocolos. Alguns laboratórios, quando do encerramento dos estudos e da certificação de seus medicamentos, eles cessam a distribuição de medicamentos, outorgando essa responsabilidade ao sistema de saúde. Eu anexo ao conjunto de documentos uma decisão de janeiro deste ano, da Justiça da Varda Infância, de Porto Alegre, condenando um laboratório farmacêutico, pasmem, por ter a continuidade do fornecimento de medicamentos, a uma criança de 12 anos. A senha da ganância, que eu concordo que exista, existe essa ganância do meio corporativo, cessou a distribuição de medicamentos para uma criança de 12 anos, assim que essa droga foi certificada. E essa criança emprestou o seu corpo, emprestou a sua vida para a ciência naquele momento. Cadê, cadê? Desculpem. Eu me perco, me empolgo e vou embora. Então, nós defendemos que deva existir, sim, uma maior fiscalização por parte da Anvisa, com relação à finalização dos protocolos. Agora, a segunda tese, a qual vou pedir um especial atenção, porque é dessa que trata realmente o objeto do hipopiar, a nossa grande preocupação. Obrigação do Estado de fornecer medicamento não licitado e não previsto na lista SUS. O hipopiar defende... Esse microfone fica na minha frente. O hipopiar defende, como cumprimento ao direito constitucional à vida, que os medicamentos certificados internacionalmente, certificados internacionalmente pelo FDA nos Estados Unidos ou pela agência europeia, e cuja necessidade seja comprovada por receitas, laudos e exames, sejam disponibilizados administrativamente, sem a necessidade de intervenção judicial, ainda que não abrindo mão desta. Deixando bem claro. O Estado de São Paulo, através do Programa Estadual de DST-AIDS, ao qual aproveito e parabenizo pela ousadia, pioneirismo, competência técnica e, sobretudo, pela escuta atenta aos pleitos da sociedade civil organizada em AIDS, criou um comitê técnico formado por médicos do serviço especializado que analisam as solicitações, verificam sua pertinência e tomam decisões baseadas em critérios eminentemente técnicos, iniciando rapidamente o processo de aquisição extremamente burocrático, pois que envolve, normalmente, o comércio exterior. Fica uma sugestão, senhor presidente, de desburocratização na importação de insumos emergenciais e saúde, porque é inadmissível que o medicamento vital tenha o mesmo tratamento alfandegário que uma Lamborghini ou uma Bugatti. Anexo ao conjunto de documentos também, publicação, cópia de publicação do Governo do Estado de São Paulo, descrevendo a estratégia medicamento caso a caso, de 1º de dezembro do ano passado. O escritório jurídico mantido pelo Grupo Ipupiara, que nunca sofreu influência de qualquer elemento estranho à sua missão, seja ele governamental ou laboratorial, atesta a agilização na obtenção dos medicamentos para combater o HIV e a agilização na obtenção dos medicamentos e elevação na qualidade de vida de seus associados, beneficiados por essa iniciativa. Com base nessas alegações, o Ipupiara defende a criação, no âmbito da Anvisa, de comitê técnico, composto pelas especialidades médicas envolvidas nas solicitações de medicamentos e outros insumos, indicados pelas respectivas sociedades brasileiras de especialidades envolvidas, para evitar qualquer tipo de contaminação política ou financeira nesse processo. Esse comitê teria como atribuição analisar as solicitações e decidir, pela sua pertinência ou não, agilizando o processo de obtenção do medicamento por parte do maior interessado ou cliente do SUS, poupando a sobrecarregada justiça de desnecessários processos, pois que a vida é inalienável ao direito constitucional e elevando a qualidade de assistência em saúde por parte do SUS, desejo de todos os brasileiros. As inovações na área de comunicação possibilitam que não seja necessário grande investimento estatal para a infraestrutura desse comitê. funcionaria de forma virtual, não retirando os profissionais das suas atividades cotidianas, uma vez que os laudos, exames e outras documentações que se fizerem necessárias podem ser digitalizadas, certificadas e enviadas por diversas formas de transmissão de dados, facilitando o fluxo de dados e a liberação ou não dos insumos, além de fornecer subsídios e agilizar a inclusão do insumo em tela no arsenal terapêutico do SUS. Com o fluxo centralizado na Anvisa, em articulação com a Polícia Federal, isso poderá servir de ferramenta para identificar os reais inimigos da saúde pública. As tais ONGs, citadas semana passada indiscriminadamente, aqui por vários apresentadores. Hoje as ONGs são tidas como uma espécie de braço social desse grande monstro chamado corrupção. Concordamos que o setor social passou a ser alvo por muitos como uma boa fonte de renda ou maneiras de se efetivar negociadas. E que, como os demais setores da sociedade, necessita de ferramentas de transparência. Até lá, por favor, não nos coloquem no mesmo balaio. Eu tenho profundo orgulho de ser fundador e diretor de uma ONG que auxilia pessoas vivendo com HIV a ter acesso à justiça e sem nenhuma interferência, repito, de laboratório ou de qualquer órgão governamental. Como já disse, não tenho formação acadêmica, mas acredito que o Estado, que não garanta a inter-relação entre o direito à justiça, o direito à saúde e o direito à vida, não é definitivamente um Estado de direito. Portanto, sempre é bom ressaltar essa proposta administrativa em momento algum exclui a alternativa judiciária para a efetivação do direito à saúde. Finalizando, destacamos a importância das ações de defesa de direitos e acesso à justiça desenvolvidas pela sociedade civil como estratégia de acesso a novos tratamentos e defendemos sua priorização por ocasião de editais de financiamento por agências públicas ou privadas. Eu gostaria de aproveitar, Sr. Presidente, esse pouco tempo que me resta e salientar alguns aspectos com relação à saúde pública que nós consideramos relevantes. Nós gostaríamos de salientar que a despeito da coragem e robustez da resposta brasileira à epidemia, notadamente o trabalho desenvolvido pelo Programa Nacional de DST AIDS, que pelas mesmas qualidades que há pouco atribui à Secretaria de Estado de Saúde ao Governo do Estado de São Paulo, é detentor de reconhecimento internacional e inquestionável. A epidemia de AIDS está longe de ser considerada crônica ou sob controle. De peste gay foi guindada a doença de idosos e meninas adolescentes, efeitos colaterais que migraram de desconfortos digestivos a cânceres e outras patologias severas, além de resistência viral e das co-infecções. A homofobia continua sendo uma realidade e volta a crescer o índice de infecção entre os jovens homossexuais. Queríamos também que essas mensagens fossem ouvidas pela Seguridade Social, em especial o INSS, que não se decide se somos ou não somos cidadãos. Gostaria também de lembrar a V. Exª aos convidados que a epidemia de hepatites carece muito de políticas públicas e, se assim continuar, não tenham dúvidas, que a alternativa judicial continuará sendo a única alternativa para milhares de cidadãos. A tuberculose ressurgiu e desafia a medicina com sua resistência. Perto de 5 mil crianças por ano nascem com sífilis congênita, comprometendo sua saúde e seus futuros. Apesar do avanço na discussão e regulamentação de políticas públicas, o dia a dia das pessoas com deficiências ainda é uma superação a cada pequena ação. Se tivermos a intenção que o SUS seja elevado a patrimônio da humanidade, como é proposta do Ministério da Saúde, que o Ipupiara apaixonadamente apoia, não podemos prescindir da regulamentação da Emenda Constitucional 29 e sem que essa seja moeda de troca em episódios vergonhosos, como foi a recente negociação em torno da CPMF. Precisamos da implementação da Lei de Responsabilidade Sanitária, que talvez venha atribuir a um sentido real à frustração abstrata tão desfilada semana passada pelos gestores desse espaço. este tribunal acaba de receber, senhor presidente, um processo que visa mandar as pessoas que vivem com HIV para a cadeia nas transmissões do vírus. Por favor, pedimos extremo cuidado ao considerar essa questão, pois se nós formos mandados para a cadeia por tentativa de homicídio, por favor, que a pessoa infectada ou seja, por tentativa de suicídio, para que haja equilíbrio nessa decisão. Afinal, não vivemos mais na Idade Média. Estudos do Ministério da Saúde comprovam que existe um alto nível de conhecimento da epidemia de AIDS, formas de transmissão e prova de prevenção, anexo ao conjunto de documentos de pesquisa do IBGE e do Ministério da Saúde do ano passado, explicando esse nível de conhecimento. Enfim, a Organização de Saúde recomenda fortemente que, sem a produção local de medicamentos e de conhecimentos, não será possível suprir as necessidades básicas para se prestar uma assistência universal, integral, equânime, de forma absoluta e não relativa. Finalizando, Presidente, gostaria de rogar a Vossas Excelências que irão julgar se o conceito de integralidade do Sistema Único de Saúde é absoluto ou relativo que lembrem de minha mãe e de meu pai, que estão assistindo, repito, angustiados a essa transmissão. Eu peço em nome deles que não me condenem à morte, porque ainda não descobriram reversão para o fenômeno de resistência viral e muito em breve eu deverei necessitar de mais um medicamento aprovado internacionalmente, porém não incluído na lista SUS. Como peço em nome de 9 milhões de pessoas que necessitam de tratamentos excepcionais, segundo a estimativa do próprio Dr. Osmar Terra, arquiteto desse projeto de gestão do financeiramente possível que mais se assemelha a uma proposta de genocídio em massa. Não tenham dúvidas, excelências, que se em caso desse tribunal considerar que o conceito de integralidade do Sistema Único de Saúde é relativo, essa audiência será lembrada com bastante severidade em todos os velórios. Essa audiência será lembrada com bastante severidade em todos os sepultamentos de pessoas que faleceram por não obter do Estado a integralidade na assistência que os manteria vivos, dentre eles este que vos faça. Eu peço que considere, excelência, que caso realmente e não somente excelência os gestores especialmente, caso exista um plano espiritual, os senhores não irão nos querer ver como almas penadas em busca de justiça, porque nós não precisaríamos de habilitações desta ou de nenhuma outra corte para reclamar, para vir mostrar as nossas angústias com relação à responsabilidade estatal no direito à saúde, o direito à dignidade como fundamento humano. Muito obrigado. Obrigado.